E aí pessoal, beleza? Galera, fazer um videozinho rápido aqui É... Falar sobre o canal, né? Vocês viram aí que eu mudei o nome do canal Era Leo Gladys 650 Passou pra Motocas Ficou um dilema, uns amigos falando Ah, você tem que mudar pra mudar o nome do canal Tirar esse negócio do Leo Gladys aí Mudar o nome, não sei o que Aí eu preferi não colocar o nome da moto não, entendeu? Não vincular o nome de moto não Uns falou, põe Leo Motocas Leo não sei o que Aí eu pus só Motocas Vamos ver o que vai dar aí Porque o canal não é Sobre uma moto só, né galera? O canal, ele... Ele é sobre manutenção É sobre passeio Né? Falo sobre as motos Então o canal, ele é... Ele é bem misto, né? Aí por isso que eu preferi colocar um nome assim mais simples Mas eu tô... Mas eu tô... Eu aceito sugestão, tá galera? Se precisar de mudar, eu mudo de novo aí Eu aceito sugestão aí É, você que tiver aí... Você que tiver uma ideia bacana aí Se você quiser dar uma sugestão Deixa aí na... Na descrição aí Que de repente, né? Pinta um nome legal E a gente pode mudar Porque não Não é bom ficar mudando não Mas como eu mudei recente Ainda aceita, né? Fica bacana fazer uma alteração aí É isso aí, galera Só avisando aí O canal aí tá com nome novo E... E fala aí o que vocês acharam Se vocês curtiram o nome Se não Se vocês têm uma sugestão Deixa aí um comentário pra nós aí Uma sugestão E vocês estão vendo aqui, né? Acessóriozinho novo aí da motoca Essa mota é bruta demais Essa galera O povo até abre O cara até abriu mais ali pra passar Mas é isso aí, galera Deixa sugestão aí Dá uma opinião bacana aí Que de repente A gente muda o nome ainda, hein? Vamos ver Se pintar um nome bacana aí É... A gente pode alterar Mas o canal Não vai mudar em nada não, tá, galera? Mudou só o nome mesmo Os vídeos vão continuar aí Das manutenção De passeio Vai continuar aí E... E se Deus quiser O canal só tem a crescer aí Passamos dos mil, né? Custou chegar nos mil Tá doida Aí fortalecer aí Não deixa... Não esquece Deixar aquele like Pra nós, não Deixar um like Pra nós aí E se inscrever Você que não é inscrito Se inscreve aí Tem muito vídeo bacana É... Tem um vídeo lá Que eu tenho que postar ele Editar ele ainda É... Da manutenção do cardan Da BMW GS 1200 Tá lá Eu até comecei A mexer nele Mas tô com rio de trampo, velho E tá osso Tem um vídeozinho Do amortecedor de direção aí Que eu coloquei Coloquei ele Foi antes de ontem Ontem Antes de ontem À noite Que eu instalei ele Fiz o vídeo Não... Não editei ainda não Aí eu vou tá falando aí Do amortecedor de direção Esse é da marca Da marca Maxi Race, né? É de custo aí O mais em conta é ele, né? Os outros é da Hyper Pro Tem onis Só que eles são bem mais caros É quase o dobro do preço, né? Mas aí é... Eu vou fazer um vídeo aí depois É... Da montagem do amortecedor Que já tem lá Falta editar E depois falando As impressões Sobre o amortecedor de direção Eu vim buscar a minha esposa Aqui na escola Eu posso até já Na volta já falar Sobre o amortecedor, né? Galera Ficando aí Deixa aquele like pra nós aí Se inscreva Valeu